E olha, vamos saber agora sobre as oportunidades de emprego, importante, né? É que o Cine Maciel possui 227 vagas de emprego disponíveis para toda a população da capital. A Maria Maciel vai nos trazer informações para a gente sobre tudo isso. Maria, oportunidade legal, 227 oportunidades, que legal, conte tudo! Isso mesmo, Wilson, são muitas vagas. E dessas 227 vagas, há oportunidades para pessoas que têm o ensino fundamental, pessoas que têm o ensino médio e também ensino superior. E ainda, viu, tem vagas também exclusivas para pessoas portadoras de deficiência. Só para você ter uma ideia das vagas que estão disponíveis, tem para auxiliar de produção, garçom, pintor industrial, mecânico, vendedor. Então, quem está precisando aí de uma vaga, está à procura de emprego, não pode deixar de fazer a sua inscrição no Cine. O Cine Maciel funciona no Shopping Popular, que fica aqui no centro, e a pessoa pode vir até o Cine das 8 às 14 horas, ou então mandar um e-mail. Não precisa nem vir aqui se não quiser, que o e-mail é o imozinescentabis.com. A gente sabe que muitas vezes as pessoas desistem de procurar emprego, porque não conseguem, ou mesmo porque o currículo não foi aprovado, mas não pode desistir. São muitas vagas, então mesmo as pessoas que não têm experiência, também têm oportunidade. Têm vagas também para pessoas com pouco ou nenhuma experiência. O fato é que as pessoas não podem desistir. Está precisando se encaixar em uma vaga de trabalho, precisando de emprego? Então, venha, faça, mande o currículo ou venha até o Cine para se cadastrar a uma dessas vagas. E a oportunidade pode surgir. Se não for dessa vez, pode ser na outra. O fato é que são muitas vagas disponibilizadas nessa segunda-feira aqui no Cine Municipal. Então, não pode perder. Então, tem vagas para Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. Basta se cadastrar. É com você, Wilson. Obrigado, Maria. Foi excelente informação para esse começo de semana, meio do mês, então aí, né? Enfim, então legal, né? Meio do ano também. Importante. Então, está aqui o Cine 0800-082-6205 ou 988-79-1919. Boa sorte para você. Dica legal na nossa Olhos de Esmeraldas Maria Maciel. Está também o e-mail aqui, ó. imozine.centabes.gmail.com. Tira a foto aí para você guardar e já não perder a oportunidade de acessar e desejar aí para você já boa sorte. Todos vocês ligadinhos com a gente aqui.